Hoje eu vou falar para vocês de um artista, um homem que inventou, criou e fez da sua criação um império, que até hoje os seus herdeiros, a sua família, leva o seu legado adiante. Eu vou falar para vocês sobre Salvatore Ferragamo, o sapateiro dos sonhos. Bora descomplicar? Já ativou? Já coloquei logo no início para você não se esquecer. Vai aproveitando, vai dando seu like, compartilhe com os amigos depois, se você tiver gostado. Agora, se você gostou muito e achou que valeu a pena, deixe nos comentários uma observação. Dessa vez não precisa me dizer o que você quer ver, mas eu gostaria de saber o que você achou desse vídeo. Vamos lá. Bonito, junho de 1898. Bonito, não é bonito no Mato Grosso do Sul não. Bonito na Itália. É, bonito é uma cidade na Itália, na Itália Meridional, pertinho de Nápoles. Foi lá que nasceu Salvatore Ferragamo, o filho, o décimo primeiro filho de quatorze filhos. Uau, hein? Seus pais cuidavam de dois terrenos que eles tinham. Dois pedacinhos de terra. Eles plantavam, eles cultivavam uva, faziam vinho, cultivavam oliva, faziam um pouco de azeite. E a família comia aquilo que plantava e sobrava. Porque na realidade, o que eles plantavam e colhiam, eles vendiam. Então, o vinho, quando tinha na mesa, era o vinho que não tinha saído. Então, era um vinho que já não era tão bom. O trigo não era o melhor. Mas, eles eram uma família feliz. Em frente à casa que Salvatore morava com seus irmãos, tinha um sapateiro. E ele achava lindo. Bem perto desse sapateiro também, a igreja. Os irmãos mais velhos, de Salvatore Ferragamo, foram morar nos Estados Unidos. Que na época era bem comum. Aquela coisa de tentar a vida. De ser uma coisa... De tentar a vida. É isso mesmo. Não tem aquela... Até hoje, tem muita gente que emigra para os Estados Unidos tentando uma vida melhor. O irmão mais velho faleceu. Que foi o único que a família inteira tinha juntado dinheiro para ir fazer a universidade. E quando terminou a universidade, veio a falecer de uma pulmonite. Mas, o Ferragamo, o Salvatore Ferragamo, foi quem ficou em casa com duas irmãs e um irmão mais novo. Naquele momento, a cidade tinha escola somente até a terceira série. Então, aos nove anos de idade, Salvatore Ferragamo se formou. E não tinha mais escola para ir. Mas ele tinha que esperar até que ele fizesse ao menos 11 anos para que ele pudesse embarcar em um navio para ir tentar a vida nos Estados Unidos e encontrar os irmãos. E aí, o que fazer? E ele sabia o que fazer. O que ele queria? Ser sapateiro. Papai, posso ser sapateiro? Tira essa ideia da cabeça, meu filho. Sapateiro é uma coisa horrível. Sapateiro é a pior das opções que uma pessoa pode ter. E realmente, naquela época, era bem assim. O ofício de sapateiro era tido como um dos piores que alguém pudesse ter. Ser sapateiro, para vocês terem noção do que era na época, O pai do Ferragamo explicava para ele, meu filho, um sapateiro na família, é como trazer um descrédito para a família. Então, eles tentaram de tudo. Salvatore, vai ser alfaiate. Não quero. Mas aí ele foi. Aí não deu certo. Salvatore, vai ser aquele barbeiro. Diz que barbeiro foi um terror. Ele não deu certo de jeito nenhum como barbeiro. E ainda tentar, no Salvatore, vai ser carpinteiro. Também não. Aí sabe o que ele fazia? Ele chegava em casa, mesmo depois de um dia de trabalho, Ele despistava e ia lá para a oficina do seu... Ah, tem até o nome dele aqui. Luíde. Do seu Luíde. E aí ele ia lá para a oficina do seu Luíde e falava Luíde Festa. Se não me engano, isso. Luíde Festa. Seu Luíde, eu quero ser sapateiro. Aí o seu Luíde falava, ah, fica olhando aí. Aí ele deixava lá o menino sentado, dando uma olhadinha. E o tempo foi passando. Até que uma noite, o Salvatore chegou em casa. E a mãe dele estava chorando. Ela estava chorando muito. E ele foi tentar entender por que a mãe estava chorando. É que no dia seguinte, que ia ser sábado ou domingo, As duas irmãs, tem até o nome delas aqui na minha pesquisa, A Giuseppina e a Rosina. As duas irmãs, elas iam fazer a primeira comunhão. E o padre tinha exigido que para fazer a primeira comunhão, Elas tinham de estar calçadas com sapato branco. E a mãe não tinha sapato branco para as duas meninas. A mãe rodou a cidade, pediu emprestado. Mas as pessoas não tinham sapato branco que servissem, Dois pares sapatos brancos que servissem nas meninas. E aí a mãe estava arrasada, porque se fosse assim, Agora as filhas não iam poder fazer a primeira comunhão. E a mãe chorava muito, ele ficou emocionado. E vendo aquela situação na casa, ele... De novo, despistou, saiu fora, foi lá no seu Luíde. Falou, seu Luíde, o senhor me empresta um pouco de tecido branco, De forro mesmo, de sapato, forma, e martelo, e prego, e sola. Seu Luíde deu um pouquinho de cada coisa. Aí ele entrou em casa sem ser visto. Quando todo mundo foi dormir, ele começou. Já era mais ou menos umas três horas da manhã, Quando acha que o pai acordou com o barulho do martelo. Ele já tinha feito três sapatos. E ele sentado no banquinho, fazendo os sapatos, Ia colocando os sapatos numa mesa no alto. Quando ele notou uma sombra, ele levantou o olhar. O pai, sem dar uma palavra. Só mexendo ali nos sapatos. Aí o pai olhou pra ele e falou assim, Melhor você ir deitar que já tá tarde. Aí ele, tá bom, já vou. Aí o pai saiu, e lógico que ele terminou o quarto sapato. E deixou os dois pares de sapatinhos brancos em cima da mesa. Foi dormir. Já tava quase amanhecendo quando ele foi dormir. E acordou. E a mãe, quando viu os sapatos, Ficou maravilhada. E as irmãs puderam fazer a primeira comunhão com sapatos novos, brancos. Só que a cidade inteira sabia disso. Dessa história da mãe chorando, da mãe procurando sapato. E não tinha encontrado. E quando entra a Giuseppina e a Rosina de sapatinhos lindos. Novos, 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 branquinhos. Ai, o que que aconteceu? Ai, a Maria Antônia toda orgulhosa. Foi o meu salvatório que fez. O meu salvatório. Nossa, como ele é hábil. E aí, chegando em casa, ele falou, papai, posso ser sapateiro? Ai, o pai foi. Falou, vai. Tá bom. Mas olha lá. Não quero só ir até a oficina de sapataria e voltar. Não quero que você fique rodando por aí com esses meninos. Porque acho que a ajudante de sapateiro era meio bagunceiro. Sabe pelo que eu entendi lendo. Aí, só sei que ele foi. O tal do seu Luíde não pegava e fazia ele... Ah, não. Você tem de aprender tudo. Deixar prego reto. Cuidar do filho do seu Luíde. O filho do seu Luíde adoecia. O salvatório tinha de ficar lá. Mas ele ficava lá. Aí, ó. De olho em tudo. Pra aprender como fazia. E realmente ele aprendeu. Aos poucos, o que que aconteceu? Ele foi dando uma mãozinha aqui e ali. Até que o seu Luíde ficou doente. E aí, tinha coisa pra entregar. Porque o seu Luíde, além de fazer reparos, ele também construía sapatos. Ele fazia o sapato inteiro também. Então, ele e o salvatório não podem deixar que eu faça. Aí, o seu Luíde. Como é que você fez isso? Não, eu fiz. Você não devia fazer se eu não te orientei. Por isso, a partir de agora, você vai fazer todos. O seu Luíde era esperto. Deitava e rolava no salvatório. Até que o salvatório entendeu que não tinha mais nada pra ele aprender ali. Porque ele começou a desenvolver algumas criações. Fez lá pra mulher do médico. Fez pra mulher de não sei mais eu quem da cidade. Que a cidade era mínima. Tinha 3 mil habitantes. E disse que passados 60 anos continuava com 3 mil habitantes. Todo mundo ia embora da cidade. E ficava a mesma coisa. Antes disso, isso eu falei que ele tinha 9 anos quando terminou a terceira série. Ou seja, nesse um ano, com 10 anos de idade, ele já era um sapateiro completo. Ele já sabia fazer tudo. Fez lá os sapatos pro povo. E aí, o pai dele morre. O irmão Afonso dele, que morava nos Estados Unidos, vem dos Estados Unidos e vai ver como o Salvatore trabalhava. Só que o irmão do Salvatore, o Afonso, trabalhava numa fábrica que tinha tudo automatizado. Chamava Mary Queen Quality Shoe Manufacturing Company. E aí, ele falava, nossa, mas você é muito lento. Lá é linha de produção. Isso aí que você leva um tempão pra fazer, eu já tinha feito não sei quantos sapatos. Aí, o Salvatore começa a falar, não, mas eu faço assim. Não, mas, ó, isso aqui na América, muito rápido. Já tava pronto. Até a hora que o Salvatore fala, não, eu gosto do jeito que eu crio os meus sapatos. Ele fazia um a um, a mão. Aí, o Salvatore pega, vai pra Nápoli, passa algum tempo em Nápoli, onde, procurando quem pudesse ensiná-lo mais. Aí, ele realmente encontra um outro sapateiro que ensina ele mais. Mas, em Nápoli, ele recebia super pouco, ele passou fome. Até que ele, já sabendo que tinha aprendido tudo, Salvatore resolveu recorrer ao tio Alessandro, irmão da sua mãe, que era padre. E pediu a ele dinheiro emprestado, porque estava seguro que poderia voltar pra Bonito e abrir sua própria loja. E, aos 12 anos de idade, ele voltou pra Bonito e abriu a sua própria loja. Sabe o que ele fez? Ele contratou, de cara, dois assistentes. Um, de 7 anos de idade, que tinha de endireitar, deixar retinho todos os pregos de novo. E o outro, com 18 anos de idade, assistente de sapateiro. E todo mundo ficava surpreso, como aquele menino jovem já dava ordens ao outro de 18. Ele realmente era um talento. Mas a história do irmão, dos irmãos que moravam nos Estados Unidos, continuava a bater ali, a dar aquela martelada na cabeça dele, com as cartas que sempre chegavam. E, aos 14 anos, era a hora de encarar a América. E, assim, ele pegou um navio e foi. Salvatore partiu para a América na primavera de 1914. E, ao chegar lá, logo foi para Boston. Conheci a famosa Queen Quality Shoe Manufacturing Company, onde trabalhava seu irmão Alfonso. Seu irmão Alfonso mostrava tudo. Olha que beleza isso, olha que beleza aquilo. Ele ficou horrorizado. Deu um fora no irmão, do tipo, Deus me livre trabalhar num lugar desse. E aí, rapidinho, na mesma semana, ele pegou um trem e foi visitar seus outros irmãos que tinham se transferido para Santa Bárbara, na Califórnia. Chegando em Santa Bárbara, na Califórnia, ele convenceu seus outros irmãos a fundarem uma oficina de sapataria, onde eles iam fabricar e também consertar sapatos. Tudo ia muito bem, afinal, Santa Bárbara tinha uma indústria cinematográfica que produzia curta-metragens. E, logo, logo, um dos irmãos de Ferragamo, que fazia de tudo um pouco, passava roupa para o responsável pelo guarda-roupa da indústria cinematográfica, arrumou ali um conhecimento e fez com que eles pudessem fornecer sapatos para as atrizes e para os atores desses curta-metragens. E assim ele foi. Foi a primeira vez que Salvatore Ferragamo viu uma bota cowboy. Ele nunca tinha visto. Ele bateu o olho na bota, ficou encantado. Olhou e falou, isso eu faria melhor, isso aqui eu faria melhor. Aí, o cara perguntou, não, o que você tanto olha? Não, isso aqui eu posso fazer melhor para você. Olha lá, hein? Pois essas daí vêm lá do norte. Eu pago um dinheirão e realmente reclamam dela. Não reclamam porque eu mudaria o salto com isso, não sei o que. Então, faz para eu ver. Fez. Fez, ganhou o cliente. O cliente adorou e foi tão generoso que falou para ele, se eu pagava tão caro para vir do norte e agora você que está pertinho de mim, sob os meus olhos, você merece ganhar até mais. Olha que sorte. Achei que o cara ia baratear, né, quando eu estava lendo. Que nada, o cara pagou até mais pela confiança e também pelo controle. E assim foi. Foi num crescente. A época era uma época de cinema mudo. Era uma época onde o visual realmente tinha muita importância. Os sapatos, com o tempo, eram... Ele recebia os scripts antes para poder fabricar os sapatos antes também, inclusive podendo opinar. Tudo ia muito bem, até que... Vocês já estão acostumados com esses... Até que... A indústria cinematográfica vai para Hollywood. Que era um pouco distante de Santa Bárbara. Aí os irmãos começaram já... Ah, para que isso de novo? A gente mudar. Mais vale uma galinha do que um ovo. Vamos ficar. A gente já tem aqui o nosso negócio. Não, mas é a indústria cinematográfica que leva a gente adiante. Ah, fica quieto. Vê. Não, mas eu gosto de criar. Eu gosto de fazer meus modelos. É, não sei. E ele foi adiante e insistiu. Os irmãos não quiseram. Mas ele quis. E ele assim criou a Hollywood Boot Shop. Se não me engano. Meio que aconteceu. Ele... Ah, ele foi e ficou... Sim, virou sucesso. Mas ele virou sucesso, mas ele se tocou. Ele não falava inglês direito. Ele precisava sempre de alguém para traduzir para ele. E isso ficava mal. Tem uma história que duas irmãs perguntaram. Se fosse para você casar com uma, com qual você se casaria? Aí ele falou que casaria com as duas. Umas situações assim. Aí elas acharam ele meio pervertido. Então, tinha umas situações que ele não sabia exatamente o que falar. Aí ele passou a noite a frequentar a escola para aprender a falar bem inglês. Uma vez aprendido isso, ele notou, quando foi fazer cabiria, os dez mandamentos, que ele não sabia muito da história. E aí ele foi para a biblioteca, sentou na biblioteca e pediu na área lá de costume e leu rápido. Ele conta, sim, ele fala que não queria se vangloriar, mas que de alguma forma ele aparentava estar revisando alguma coisa que ele já soubesse. Porque em uma tarde ele falou que ele aprendeu tudo que ele precisava saber para a vida inteira. E que ninguém devia copiar esse modelo, porque para ele era simplesmente, de novo, uma forma de revisão. Vocês devem estar perguntando, né? Mas como assim? Era assim mesmo. Ele até dizia que se ele precisasse fazer um modelo novo, ele bastava fechar os olhos. E aí ele tinha uma seleção de modelos na cabeça dele. E ele pegava um e fazia. Dizia até que apareciam nos sonhos os modelos dele. Alô? Oi? Como eu sei de tudo isso? Não, eu não tenho nenhum amigo Ferragamo. Não. Não. Sabe o que acontece? Gente, estão perguntando como é que eu sei de tudo isso. O Ferragamo fez uma autobiografia. É, ele escreveu sua própria autobiografia. Porque eu já li umas 350 vezes, isso é verdade, que eu sou fã dele. Tá, exageros à parte, eu já li pelo menos umas quatro. Vou continuar contando. Tá bom, um beijo. Tchau. Gente, eu sou muito fã e é bom que vocês saibam de biografias, autobiografias, esse tipo de coisa. Por isso que eu gosto desses casos. Aí, o que acontece? Ele prosperou. A primeira grande estrela a fazer sucesso e exigir que tivesse sapatos fora do cinema foi Mary Pickford. A gente não conhece muito bem a Mary Pickford porque não é da nossa época, né? Mas, com certeza, a nossa avó, bisavó, sabia quem era. Ela tinha uma irmã que chamava Lottie Pickford. E foi pra Lottie que o Ferragamo criou o primeiro sapato que ele fez nos Estados Unidos em couro de vitelo. Era um sapato marrom. Aí, em seguida, veio uma tal de Paula Negri. Essa Paula disse que ela chegou, pediu uma vez um sapato e ele fez um sapato com todo esmero e tal que ela foi buscar. Ah, não. Esse sapato tá muito simples. Você faz qualquer coisa de diferente. Ah, eu posso criar outro modelo. Não, você não tá entendendo. Esse modelo é pra amanhã. Amanhã eu vou voltar aqui. Você pega esse sapato mesmo, faz alguma coisa diferente que eu quero aparecer. Dito e feito. Ele disse que pegou uma, ficou pensando, 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 veio uma ideia. Pegou uma lâmina, começou a cortar uns losangos e aí alguns ele tirava por inteiro, outros ele só levantava. Diz que foi um sucesso quando a mulher chegou na festa no dia seguinte. E aí foi, de sucesso em sucesso, criações inovadoras, coisas diferentes, bem malucas, ele foi fazendo. Interessado por moda, ele lia Vogue e Harper's Bazaar, mas só a partir de roupa. Diz que quando chegava sapato, ele falou, ah, sapato eu já vi tudo, não tô interessado não. Não é à toa que ele fez. Ele criou mais de 20 mil modelos. Quando o Ferragamo faleceu, ele tinha 2 mil protótipos que nunca tinham sido usados, nunca tinham virado realmente peça de coleção. Ele registrava um monte de coisa, ele tem mais de 350 registros de criações originais, que ele mesmo inventou. Isso é sensacional, muito preocupado mesmo com a anatomia humana, ele pediu autorização à Universidade da Califórnia para frequentar o curso de ortopedia, justamente a cadeira de anatomia humana. E aí disse que o professor uma vez, e ele fazia pergunta, e ele participava, e o professor perguntou, mas por quê? Ele falou, porque eu sou um sapateiro, e eu me interesso muito na postura e no caminhar, na saúde dos pés das pessoas. Por isso o professor deu a maior risada na cara dele. E ele ficou sem entender, e aí o professor ficou sem graça. Sabe aquela situação, né gente? Pensa. E ele continuou. A partir daí o professor ficou muito interessado nele. E ele desenvolveu, vocês já devem, quem conhece Ferragamo já deve ter ouvido falar dessa história, a técnica do pêndulo. Que ele, como calcular o peso da pessoa com um pêndulo, onde ela apoia toda a força, todo o peso do seu corpo. Aí ele fez todo o estudo sobre isso. E baseado nisso ele desenvolvia saltos, desenvolvia estruturas. Bom, um dia, dirigindo, ele teve um acidente de carro. Que até o irmão dele, o Hélio mais novo, que tinha vindo da Itália, veio a falecer. E no hospital, falaram, primeiro queriam amputar a perna do Salvatório. Aí ele pediu, pelo amor de Deus, pra não amputar, e teve a sorte que o médico conhecia ele, porque ele tinha feito sapato pra mulher do médico. Aí ele pediu, pelo amor de Deus, o médico falou, então a gente acompanha, mas ele talvez ficasse com uma perna mais curta do que a outra. E aí ele ia ter que fazer tração. Só que pra tracionar, eles puxavam mesmo a perna da pessoa. E disse que era uma dor absurda. Aí o médico falou assim, não, posso receitar pra você, então, analgésico. Aí ele falou, não, não quero isso. Aí ele, deitado lá na cama, desenhou uma máquina, uma ferramenta lá de tração com peso e tudo, pra que constantemente a perna fosse tracionada, sem ser uma dor num golpe só. E esse aparelho ficou conhecido como aparelho ferragamo, um aparelho de ortopedia, e foi extremamente utilizado com os soldados que voltaram da guerra depois da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ele não só fez a parte da estética, como ele também prezava o conforto e era preocupado de forma, era preocupado com a anatomia mesmo. Como era o peso, como ele pegava cada cliente, ele tirava o sapato, ele analisava o pé, via onde a pessoa apoiava, como, e a partir daí ele construía o sapato pra aquela pessoa. Ele trabalhava muito com o sapato sob medida e por isso era muito caro. A comodidade e o conforto era algo de extrema importância pro ferragamo. E por isso também ele se importava com quem ia calçar seus sapatos, com aqueles que sofrem ao caminhar, ele queria ajudar as pessoas. E tem uma fala muito interessante, que ele fala, quem se avizinha de copiar o trabalho dos outros, não tem tempo para produzir coisas originais por conta própria. No momento que, hoje em dia, a gente vê tanta cópia por aí, tanta cópia de sapato em especial, tanta cópia de sandália, eu acho que é isso que acontece. Quem copia vai ficar na lembrança como alguém que copiou? Ou só vai ser lembrado quem criou o original? Eu acho que só quem cria o original que é lembrado, né? Enfim. Em agosto de 55, ele recebeu uma medalha, mas antes disso, ele se tornou cidadão americano. Mas depois ele perdeu, porque ele passou três anos sem ir aos Estados Unidos. Ele chegou em Hollywood em 23. Abriu a Hollywood Boot Shop, que eu estava contando para vocês, na esquina da Las Palmas Boulevard e Hollywood Boulevard. As estrelas de cinema adoravam. Salvatore Ferragamo. Mas, em 27, sempre riquieto, com o negócio prosperando, ele não estava satisfeito, porque ele não conseguia encontrar empregados, assistentes, aprendizes, que pudessem, que tivessem a habilidade que ele tinha para fazer os sapatos. Então, ele pensou, vou para a Itália. Lá, eu vou achar a equipe que eu preciso. E ele voltou à Itália. Chegando na Itália, ele visita várias cidades. Nápoles, Parma, Roma, Desce, até que ele chega à Florença. Em Florença, já conhecida, como a gente já viu aí nos outros vídeos, conhecida pela habilidade calçadista e pelos grandes artesãos que a cidade sempre teve, desde a época do Renascimento, em Florença, ele encontra justamente esses assistentes que ele tanto procurava. Conversa, sistema, organiza um laboratório com uma capacidade de produção, faz, se não me engano, 18 modelos nesse laboratório. Exato, faz 18 modelos, 18 protótipos. Como é que a gente fala aqui em... Como é que a gente fala aí? Quando peça piloto. Ele faz 18 peças piloto, 18 modelos, e vai com esses 18 modelos para Nova York. Primeira pessoa que ele apresenta essa coleção diz, faz uma coisa, volta lá para a Hollywood, vai para a sua boutique, seus clientes devem estar esperando, você é muito bom. Faz isso, volta para lá. Ele fica arrasado. Aí ele não tinha o que fazer, pensou, pensou, o dinheiro já acabando, ele vai e telefona para o diretor da SACS. O diretor da SACS fala, há quantos dias você vai passar em Nova York? Ele fala, não, estou indo embora essa noite. Ai, mas que situação. Não, tá bom, dá um jeito, vai lá. E disse que o cara foi de manhã e fazendo pedido, fazendo pedido. Ah, você vai parar para o almoço? Não, pede lá um pãozinho com café e fazendo pedido, fez um pedido enorme. De lá ele foi para Chicago, onde ele encontrou um outro lojista, porque o da SACS falou, ó, Nova York, então fechou para mim. O da SACS, ele foi para Chicago, fez a mesma coisa, chegou em Los Angeles. Chegou em Los Angeles, a loja dele estava um caos. Todos os direcionamentos que ele tinha dado, ninguém tinha seguido. Os sócios lá de Los Angeles queriam só saber do comercial, não entendiam nada de criação. E como a criação não estava lá, o comercial ia mal. E aí os caras só queriam saber de dinheiro. E ele pensava, mas eu estou com os pedidos, eu tenho de voltar para a Itália para fazer os pedidos, mas a loja não dava. Meio que, está com os panos quentes, voltou para a Itália. Chegou na Itália, estava um caos. Todos os direcionamentos não tinham sido seguidos, um bando de sapato que tinha sido feito sem o olhar dele, tinha sido perdido, teve de comprar tudo de novo, para fazer os pedidos. Por fim, ele telefonava, falava, olha, não vai dar para entregar seu pedido. Não importa, eu espero. Não, mas talvez não, eu espero. E assim foi. E os clientes aumentando o pedido, falavam, mas agora eu preciso de mil, não só consigo entregar 500. Ah, não sei o que, ele foi se atropelando. E para encurtar a conversa, em 1933, ele vai à falência. Ele vai à falência na Itália, e aí um amigo dele fala assim, vai embora daqui. Ele fala, não, não vou embora daqui. Porque nessa altura do campeonato, ele já estava, não só exportando para os Estados Unidos, como a gente acabou de falar aqui, mas ele já exportava para a França, para a Holanda, para a Alemanha, para a Inglaterra. E aí foi um bando. Quem tinha pego em consignação, ia na embaixada da Itália e falava assim, olha aqui, eu peguei em consignação, nada. Ele está dizendo o que é o sapato de volta. Eu recebi esses sapatos desse cara que está aqui, que entrou em falência, está me pedindo dinheiro. Eu não devo nada a ele, ele já entregou os sapatos, coisa e tal. Gente, foi rolo atrás de rolo. Em dois dias de falência, ele estava passando em frente ao laboratório, onde é a fábrica, onde ele fazia, e com lágrima nos olhos, ele olhou, tinha um grupo de seis antigos trabalhadores com ele. E esses seis falaram, senhor Ferragamo, tudo que a gente aprendeu, a gente aprendeu com o senhor, o senhor que ensinou para a gente. Aí dentro, a gente não vê por que ir para outro lugar, a gente não tem interesse de ir para outro lugar, a gente quer ficar com o senhor. Mas ele não podia, porque ele estava falido. Aí o que é? Ele falou, ah, a lei, fazer o quê? O que eu posso fazer? Se o que eu sei é ser sapateiro? Eu nunca soube ser outra coisa. 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 Obrigado.